Fala galera que é o Pirex e hoje nós estamos no The Isle e como vocês podem ver aqui eu estou com o nosso amiguinho Triceratopius No último episódio eu parei nessa regiãozinha aqui porque tem bastante comida e bastante água Só que eu acabei ficando algum tempo aqui e acabei escutando alguns bichinhos que não são muito interessantes a gente encontrar né Bom, eu estou partindo daqui, vamos voltar a nossa jornada até a represa Para quem não sabe, lá na represa é um local que tem bastante herbívoro e normalmente os herbívoros costumam ir para lá Então a gente tem mais chance de achar herbívoro lá O problema é que a gente também pode acabar achando bastante carnívoro Então nós vamos ter que ter algum certo cuidado nessa parte Bom, eu vou seguir aqui, provavelmente aqui eu vou ter ainda, tem uma ravina que eu vou ter que passar do lado Para chegar até a represa Bom, vamos seguir aqui, eu estou com a minha fome e a minha sede cheinha Então a gente consegue manter essa jornada bem tranquila Bom, vamos lá, vou sempre cuidando tudo que eu tenho lado para ver se não vai achar nenhum carnívoro Problemático, 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 problemático isso Tem dois ult aqui Sai! Tá Eu pisei, vocês tem carcaça, não me ataquem É só ele Sai! Eu estou sangrando Deixa eu sair daqui Vamos sair daqui, dependendo de como eles estão com fome ou de como, como é que está a situação deles Pode ser que eles terminem rápido com aquela carcaça Deixa eu sair daqui Miseeira, carna Problemático Então galera, como eu falei, esse é um lugar meio problemático Tem muito carnívoro aqui em volta Bom galera, já saí daquele lugar Já recuperei minha tela E já recuperei o sangramento Eu não queria... Ah, meu Deus do céu Esse bicho está correndo de alguma coisa É alô Meu Deus do céu São dois alô Três Tem um aqui Ó, o Giga está ali no cantinho Ai meu Deus do céu Ó lá, aqueles lá estão brigando O Giga está batendo O Giga está batendo E os furgos começaram a brigar Tá Estão brigando, estão brigando O cara é muito alô Para um Giga E aquele Giga não está com... Aquele Giga não está full adulto Já era Nossa, o outro morreu de sangramento ali do lado Meu Deus Esse aqui está vindo para cá, velho Tá Eles deitaram Tem carcaça Será que é seguro? Esse aqui estava sangrando Deixa eu sair daqui Bem devagarinho Eu vou ter que fazer a volta Se eu quiser chegar lá na represa Se eu quiser chegar lá na represa Eu vou ter que fazer a volta deles Tá Aproveita que eles estão ali Vamos aproveitar as árvores Ai meu filho Outro Giga Deu ruim Deu ruim Deu ruim Para onde é que eu vou Vou fazer a volta Eu não estou muito afim de dar de cara Nem com os alo Que estão fugindo E nem com o Giga Nossa, ele está muito perto Deixa eu sair daqui Corre, 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 corre Deixa eles Aproveita as árvores Não, alo Vai para o outro lado Meu Deus do céu Você está correndo do Giga Se o Giga é inventado É correr atrás dele Deu ruim Mas vem para cima de mim Opa Meu filho Tem um monte de carnívora E tu está Tu está conversando Meu Deus do céu Eu acho que isso é um Diablo Ceratops Meu Deus do céu Alô, 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 alô Sai, alô Sai, alô Não, 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 não Sai, alô Sai, alô Sai, alô Tá Correu Correu Meu Deus do céu Tem um Diablo Ceratops ali E ele parece pequenininho Sai, alô Sai, alô Sai, alô Sai Ai, ai Sai, alô Sai, alô Nossa senhora Já peguei sangramento de novo Mas eu sei que ele também está com sangramento Vem junto Vem junto Vem junto Junto comigo Deixa eu correr num lugarzinho Me esconder Que eu tenho que passar sangramento Nossa, minha tela está feia Vem Vamos lá no meio das moitas aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ali, tem um lugarzinho meio escondidinho Fica aqui Ah não, outro alô Vem Tá, ele É, eu acho que eu já perdi meu amigo Nossa senhora Eu estou travando as árvores Eu não vou ficar perto de alô Tá, eles estão tudo com carcaça Eu acho Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Sangramento Vou ter que deitar para passar Nossa senhora O sangramento está pegando Ih, a tela está mais forte Deixa eu deitar aqui Nossa senhora O sangramento me pegou forte aqui Mas eu não podia parar Tá Acho que eu estou num lugar Segundo Nossa senhora Esse lugar aqui é cruel Nós estamos do lado de uma ravina Que é do O que é O lado debaixo da represa Esse lugar aqui É um É um corredor para a galera Então tem barulho de tudo quanto é lado Tem algum bicho aqui Foi um velho Bom galera Já amanheceu Já recuperei aqui E olha só quem eu encontrei aqui Durante a noite A gente estava junto aqui Durante algum tempinho Para poder sobreviver Lá perto da Ali perto da represa Onde é que a gente quer ir Que é lá para trás Normalmente os filhotinhos vão também Então a gente acaba se juntando E achando mais herbívoro para cá E aí meu filho Já completou O coisa Vamos partir Não me bate misera Vamos seguir em frente Que o negócio aqui agora É nós chegar Lá atrás Da represa Se não me engano Para aquele lado lá Tem um lugarzinho Que o pessoal costuma fazer ninho E daí a gente pode Se aproveitar E ficar junto Com um bando Uma manada mais forte Né É meu filho O maiasauro Costuma né O pessoal costuma Opa O que é aquilo ali É um sushu Parece ser um sushu É um casal Ô meu filho O maio passado Vem Tá lá na água Tá Eles podem ser perigo Para nós Deixa eu sair daqui E aí seus Estão com um ninho ali Será? Ô meu Deus do céu Eles estão vindo Para cima Misera Sai Deixa eu ameaçar Deixa eu ameaçar Misera Sai Isso não é uma boa ideia Ô misera Já saiu correndo Lá longe Pela da mãe Sai Esses dois aqui Nossa senhora Velho O problema Dessa área dos ninho É que também Tem bastante carnívoro Aqui Sai 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 Nossa senhora Vai Vai Eu não sei Como é que eles são Eles estão mais rápido Que eu Sai Sai Só dá umas batidas Para Ficar esperto Tá Beleza Tá Bom Vamos seguir em frente Nossa senhora Esse lugar aqui Dá uma queda de FPS Forte Vamos sair daqui Eles saíram Beleza É Eu não vou ficar com vocês Não adianta Vamos sair daqui Cadê o Maia? Vamos sair daqui Vamos seguir a nossa jornada Vamos tentar chegar lá Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou seguir aqui em frente Vamos tentar chegar lá No No Na área dos ninho Tá Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilha Se quiserem mais vídeos Como esse É só deixar aí Nos comentários Muito obrigado a todo mundo Até a próxima E tchau 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 Tchau